Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Giro Diário. Aqui você encontra informação sobre polícia. O programa é transmitido no canal 14.1 e também através das suas multiplataformas digitais. Eu sou Marcelo Bento e estarei aqui na TV todo dia, de segunda a sexta-feira, a partir das 5h30 da tarde. Acompanhe agora comigo os principais destaques de hoje. Polícia realiza prisão de procurado em Campinas. Veja ainda, homem encontrado morto em sua casa, em Hortolândia. E isso e muito mais. Você vai acompanhar comigo a partir de agora no Giro Diário. Hoje é quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. Meu, muito obrigado aí pela sua audiência. Olha só, eu quero trazer uma matéria aqui, ilusitada. Posse do novo comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo. A solenidade de passagem de comando-geral ao Coronel Ronaldo. O governo do estado de São Paulo, através do governador Rodrigo Garcia, transmitiu solenemente o comando da Polícia Militar ao seu novo comandante, Coronel Ronaldo. E a cerimônia ocorreu na Academia Militar, no Barro Branco, no último dia 3 de maio. Vamos assistir agora, vamos acompanhar como deu a cerimônia. Olha só, coloca na tela, por gentileza. O coronel alencario e o coronel Ronaldo. de uma satisfação estar nesse momento solene, vibrante, emocionante para a vida de cada um dos senhores. É uma cerimônia muito especial, onde o nosso governador Rodrigo entregou ao novo comandante, aquele que assume a sua espada de comando. Ela lembra a espada do Caxias, aquele que foi o primeiro comandante de tropa de polícia no Império. Faço o comando da Força Pública de São Paulo ao Coronel de Polícia Militar, ou não? Assumo o comando da Força Pública do Coronel Alencar! A espada embainhada do Coronel Alencar diz que ele cumpriu a missão. A espada desembainhada do Coronel Ronaldo diz que ele está assumindo essa nova missão. Por isso, Coronel Alencar, a nossa gratidão pela maneira como o senhor conduziu esta fantástica força de Tobias. Algo diferenciado no senhor na história da Polícia Militar. Que Deus o abençoe e abençoe os seus familiares. Coronel Ronaldo, o senhor chega até aqui pelos seus méritos. É esta Força Pública que está sob o seu comando que o senhor irá conduzir com denodo, com vibração, com responsabilidade e com as bênçãos do Criador. Saibam todos que não medirei esforços para cumprir esta nobre missão. Tenho como meta respeitar as tradições, mantendo a visão no futuro e deixando essa polícia moderna, atualizada, para atender os mais variados anseios da sociedade. Sei dos desafios, da tarefa que o Coronel Ronaldo encontra nesse momento para proteger a nossa população. Então, os meus votos de boa sorte ao novo comandante, ao novo subcomandante. Vem também revestido dessa gratidão, mas mais do que isso, do apoio integral do governador de São Paulo, do governo de São Paulo, à nossa gloriosa Polícia Militar. Vem também revestido dessa gratidão, mas do que isso, do apoio integral do governo de São Paulo. Que cerimônia linda essa aí, a poça aí do Coronel Ronaldo, agora a bandidagem que fica esperta aí, tá, porque pelo que nós constatamos, é um homem que trabalha muito, de muita competência e promete mostrar serviço aí para o governo, para o governador e para a população de São Paulo aí. A bandidagem aí que sai aí desse caminho da criminalidade, procure a igreja do Edir Macedo, vá se converter, porque agora a giripoca vai piar para o lado de vocês aí, tá bom? Mas eu quero chamar um breve comercial e já voltamos com mais matéria. As maiores marcas premium você encontra aqui na Lucafé Brasil, Osclem, Reserva, Lacoste, Calvin Klein, John John, Aramis, Cate, Pineapple e muito mais. Lucafé Brasil, Avenida Brasil 1376, Americana, São Paulo. WhatsApp 19 99153 0353. Você já nos conhece? Somos a Nobres Bife. Trabalhamos com carnes frescas diariamente, assados aos domingos, linguiça gourmet, hambúrguer de costela e cortes especiais. Onde estamos? Rua Flamengo, 448, esquina com Avenida Europa, no Jardim Guanabara. Telefone 19 3406 7490. WhatsApp 19 92 39 0351. Nobres Bife, a sua casa de carnes em Americana. Olha só, criminoso não queria cumprir sua pena. E polícia então realiza a prisão do procurado em Campinas. Policiais militares vão buscar o criminoso que se encontrava foragido à justiça. para que ele pudesse cumprir a pena de prisão por assalto. Veja como aconteceu essa operação da polícia direto aí na sua tela da TV. A gente vai fazer uma averiguação aí, o local onde o pessoal está fazendo comércio de drogas aí. Vamos chegar para a viatura um pouco antes lá e ir a pé porque tem sempre um pinote aqui na região. Tem sempre um pinote na gente aí. É um local já conhecido pelos policiais. É, já conhecido. A gente está com o apoio das motocicletas, então a outra equipe vai por baixo e a gente vai aqui por cima. A gente vai aqui por cima e a outra equipe vai por baixo para a gente ver se a gente consegue abordar os indivíduos lá. O que é que é que é que é que é? Correu a polícia? Correu a polícia? Correu a polícia? Isso aí? Trape de cabeça? Trape de cabeça? Trape de cabeça? Não sei, senhor. Não sei, senhor. Bota aí. Tem alguma droga? Nada. Nota o documento dele aí. Matrícula? Matrícula e Romeo Golf. De perrocar, matrícula. A princípio aí, um indivíduo que possivelmente poderia estar na prática de tráfico de drogas aí, está constando como procurado, né? A gente vai ver se tem alguma coisa de ilícito com eles aí, mas a princípio não tem nada, né? E caso não localize nada aqui perto, a gente vai estar conduzindo o indivíduo procurado aí para a delegacia. Você saiu quando da cadeia? Acho que foi em 2018 mesmo, eu nem fiquei. Não ficou? Como é que foi a cena lá que você foi preso? Nada. Conta para nós aí como é que foi. A civil? Isso. Você estava traficando aonde? Não, não estava traficando. Eu levei 100 gramas lá e a civil prendeu eu no dia. Levou 100 gramas aonde? Eu estava com 100 gramas na bermuda. Aonde você estava? 100 gramas de que? De cocaína? Não. E maconha? É isso. Aí eu não fiquei lá. Mas para onde você está? Onde que você foi abordado? No terminal. Ah, no terminal? Você tinha combinado com alguém? Quer passar para algum amigo? Alguma coisa do tipo? É. Aí o pessoal estava acompanhando. Aí eles te abordaram e conduziram você. Isso. Aí desclassificou o seu crime? Como é que foi? É... Deu como... Foi... É... Privilegiado, parece. Ah, tráfico de drogas privilegiado. Isso. Então você foi condenado ou só tem uma pena baixa? Isso. Isso. Seme aberto. Está assinando? Eu estava assinando. Aí falaram que eu não precisava até agora. Por causa do coronavírus, parou tudo aí? Acho que é, também. Tranquilo, então. Beleza. O seu familiar ali que está ali? Isso. Minha mãe ali a mesma, hein? Tranquilo. Pode ir? Deixa eu alguma coisa com ele aí? Nada? Vai lá, Joe. Pode ir embora. Obrigado. Você respondeu 157 do que, Joe? De saúde, senhor. Do que foi? Carga de remédio. Onde que foi essa cena aí? Aqui no parque universitário. Você estava com quantos indivíduos? Foi mais cinco, senhor. Mais cinco? Um total de seis. Seis? Era só esses roubos aí que vocês cometiam na época aí? Só, senhor. Só, senhor. Mas foi o que vocês roubaram o quê aí? Foi van? Foi caminhão? Ah... Isso. E aí quem prendeu vocês? A civil, senhor. A civil também? Foi depois, então? Sim. Eu ganhei 7,40, 10,20 eu estava preso, senhor. Beleza. Só tem essa passagem só? Só, senhor. Está devendo a cotinha dela agora? É, ó. Eu devo ainda aí uma cotinha aí porque revogou o meu processo, mas minha advogada falou que até então não ia dar em nada porque cada coronavírus... Entendi. Então você estava no... Chegou aí para o semiaberto ou você estava no fechado? Não, não. Saí direto do fechado. Estava no fechado, você saiu, pegou uma liberdade provisória? Sim, saí. Aí fiquei dois anos e pouco na rua até o dia 6 de novembro do ano passado. Estava tranquilo, aí revogou o meu processo. Você ficou aí? Você tomou ciência disso daí ou não? Tomei depois que meu advogado me comunicou. Então você sabia que você estava na condição de procurado então? Sim, sim, senhor. Sabia? Sim, senhor. Você não quis se apresentar? Sim. Porque eu trabalhava, senhor. E por que você não se apresentou agora, que você estava procurado? Ah, senhor. Para tentar resolver o processo com o advogado lá? Porque eu não conseguia, senhor. Porque se não eu fosse voltar, eu ia voltar para a cadeia, senhor. Tá. Beleza. Você sabe quantos anos foi condenado ou não? Seis anos e oito meses, senhor. Cinco anos e oito meses, senhor. Alguma coisa assim. Beleza. Tem que pagar o que você está devendo o restinho lá, né? Sim, senhor. Tranquilo? Tranquilo. Polícia trabalhando aí com muita eficiência e colocando a bandidagem atrás das grades. É isso aí mesmo. Um bandido, não quer consertar, não quer mudar de vida? Cadeia nele, tá? Quer falar agora da drogaria Guanabara? É isso mesmo. Drogaria Guanabara fica na Avenida Europa 790. Aqui você encontra os melhores medicamentos, os melhores laboratórios, perfumaria, toda linha ali de produtos. Além de encontrar o melhor atendimento de americano em toda a região. Além de você poder ligar no telefone que está na tua tela. E o medicamento será entregue na sua residência com rapidez e agilidade. Essa eu indico e recomendo. Drogaria Guanabara. Ok? Quero agora aproveitar e falar da Núbia Muniz. É isso mesmo. Mulherada que quer emagrecer, ficar de bem com a vida. Entre em contato nesse telefone que está aí na sua tela agora. E fala com a Núbia que ela vai te contar o segredo que estas mulheres aqui utilizaram para poder emagrecer e ficar em boa forma, ficar de bem com a vida. E voltar a utilizar aquela roupa que estava guardada dentro do guarda-roupa. Ligue nesse telefone que a equipe da Núbia está muito bem preparada para lhe atender. Ok? É isso aí. Policiais militares vão atrás de outro foragido à justiça. Tendo sido condenado por prática de homicídio ao ser preso. A mulher do criminoso comunicou que o homem teria estrupado sua própria sobrinha menor de idade. Veja como foi essa operação, essa captura da polícia aí na sua TV. Segundo irradiado via Copom, um indivíduo está foragido da justiça. Está num bar na periferia de Campinas. Estamos indo averiguar essa ocorrência. Segundo informantes, falam que o indivíduo está procurado por crime de homicídio. E poderá estar armado no local. É um bar de periferia. Estamos indo averiguar com toda a cautela necessária. Pois pode se tratar aí de uma ocorrência de gravidade no local. Estamos indo ao próximo. Estamos indo ao próximo. Tudo bem. Estamos indo ao próximo. O próximo. Você vai ver o primeiro. Você vai ficar de um bar. A gente vai ver o carro aí. O indivíduo aí no Volvo, também é um Volvo. Onde está ele? Descocado. Cheguei arrancado aqui do local. Tras mãos, levanta as mãos. Atrás do veículo, aqui ó. Aqui atrás do veículo. Mão sobre a cabeça, entrelaça os dedos sobre ela. Abre as pernas. Tem mais alguém aí do carro? Não? Entrelaça os dedos sobre a cabeça, é isso aí. Entrelaça os dedos sobre a cabeça. Abre as pernas aí. Qual foi a ocorrência lá? O que aconteceu lá? Porque você está procurando. Tio, eu já sei. Olha para mim, tio. Olha para mim. Olha para mim. O que aconteceu lá? Eu estou falando. Eu estou falando. Não, eu estou falando. É o seguinte. Foi um homicídio. Foi um homicídio. Foi um homicídio. Olha para mim, tio. Olha para mim, tio. Olha para mim. Olha para mim. Eu estou olhando. Vai ser na pior ou vai ser na melhor? Você que sabe. Eu estou aqui. O que você falar a gente pode utilizar lá. Não, eu não tenho. E aí? Não, não tem? Não tem mesmo? Não. Não tem mesmo? Então demorou. Não, não tem mesmo. Não, não tem mesmo. E aí? Na detenção do indivíduo, aqui no local perto da casa dele, uma mãe e uma menor deparou com a gente e informou que a filha dela, a menor, estava sendo assediada sexualmente, sediada, não, um estupro, provavelmente um estupro, pelo indivíduo que está sendo detido. Onde esse indivíduo que está sendo detido passou a mão na jovem, na menor, e obrigou ela a ficar em silêncio e não falar para ninguém. Com a chegada da viatura e a detenção do indivíduo, ela teve coragem e veio na nossa direção e nos relatou tal fato. Desse jeito, a menor e a mãe serão conduzidas também à delegacia e provavelmente serão autuadas também por estupro. Ela é minha sobrinha. É sua sobrinha? É minha sobrinha. Ela veio para cá morar, para cá, assim, quando ela veio morar aqui, começou a namorar o rapazinho. Daí então ela vinha para cá, ia para casa. Aí teve uma vez que ela chegou lá em casa e falou para mim assim... Tia, eu tenho uma coisa para falar. De manhã cedo, quando eu estava dormindo, ele ficava dando tapa na minha bunda, mexendo comigo. Aí foi na hora quando eu falei, nossa, você não falou isso para mim desde a primeira vez que ele fez isso com você e tal. E ela pegou e ficou calada. Então, não sei, né? Eu não estou defendendo ele, entendeu? Mas é o que ela diz, né? Eu passei a morar com minha tia há uns 5 meses a mais. Aí o Maribel, ela ficava me passando a mão todos os dias à noite, amanhã, fazia perguntas, eu queria alguma coisa, eu falava que sonhava comigo, a gente fala e foi. Entendi, ele te obrigava a não falar isso para ninguém, né? Ele passava a mão em você, ele obrigava você a não falar para a sua tia ou alguém, né? Positivo. Quanto tempo você mora com ele? Eu passei a morar há uns 5 meses. 5 meses. E isso aconteceu constantemente? Constantemente. Há uns 2 meses atrás. Tudo bem, vamos apresentar a ocorrência com ele. Conta com a polícia militar aí, sim. O seu cunhado, o seu cunhado tinha casa de prostituição lá. Tá, daí chegou esse rapaz aí que você não conhece, não é isso? Daí esse cara, ele fez uso lá de bebida, saiu com a mulherada lá e não quis pagar. Daí o seu cunhado foi perguntar para ele por que ele não queria pagar. Daí nesse inteirinho aí, esse rapaz, ele investiu contra o seu cunhado. Ele investiu contra o seu cunhado. Daí você no afanho de defender o seu cunhado, o que você fez? Só peguei a faca e... Daí você pegou a faca dele mesmo ou era outra? A faca dele mesmo. A faca dele mesmo, você pegou, você tirou a faca dele, a faca que ele estava ofendendo o seu cunhado, e você foi para cima dele com a faca dele. Daí você deu quantas facadas nele? Ele ia correndo, né? Eu fui correndo atrás dele, aí peguei a faca e eu peguei. Só você pegou no pescoço só. Daí você deu várias facadas nele e uma pegou no pescoço? Só uma só. Daí você deu uma só no pescoço? Não. Daí ele caiu? Daí ele caiu, daí você foi embora? Não pegou. E a situação aqui da sobrinha da sua esposa? Não, isso aí é uma conversa que ela levantou um fato inventado, né? Porque isso aí que ela contou aí, isso aí não procede, não procede não. Então ela está mentindo, né? É, porque... Porque ela disse que você chegava nela e dava uns tapas na bunda dela. Não, isso aí eu bati na bunda dela do e vem só. Não foi a conversa que ela falou, que ela inventou essa conversa aí, porque a mãe dela ia levar ela para lá. Aí ela inventou essa conversa aí, porque ela não pode ir para lá. Coitadinho, né? Agora é conversa da menina, a menina está inventando, né? Nessa hora ninguém assume aí o crime, né? Agora vai responder pelo crime e eu vou lhe dizer uma coisa, quando cai lá dentro da massa carcerária aí com esse crime, a giripoca vai piar para o lado desse cidadão aí. Olha só, morte suspeita, homem é encontrado morto, morto em sua casa em Hortolândia. O corpo de um homem de 54 anos foi encontrado caído no chão de sua casa em Hortolândia. A vítima, identificada como Agnaldo Fernandes dos Santos, tinha um ferimento na cabeça, possivelmente foi ocasionado por um golpe de acordo com a Polícia Civil. Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 17 horas, o atual companheiro da ex-mulher de Agnaldo foi até o imóvel na rua Carolina Costa e de Oliveira, no Jardim Santa Isabel, no encontro, ou seja, encontrou o cidadão caído no chão. Então, chamaram a PM. Ainda de acordo com o registro policial, a casa estava em estado de abandono e com acúmulo de lixo. Os policiais e a ex-mulher de Agnaldo explicou que ele morava sozinho na residência e afirmou desconhecer que o homem pudesse ter inimigos. A perícia técnica foi chamada e constatou ferimento na cabeça da vítima. Possivelmente foi causado por um golpe. Exames periciais foram solicitados para comprovar aí a causa da morte do cidadão. Um boletim de ocorrência como morte, o suspeito foi registrado do plantão policial no município e o caso será então averiguado, investigado aí pela polícia que vai checar e vai acompanhar de perto aí essa ocorrência aí desse homicídio aí, dessa morte aí, ok? Mas eu quero aproveitar e falar agora do doutor Wesley, é isso mesmo. Doutor Wesley está lá no estado do Mato Grosso atendendo lá, lá na clínica Medic Center. Coloca aqui na tela, por gentileza, olha lá. Na Medic Center, na cidade de Juína. Então, você que é do Mato Grosso, você está aí com a pessoa aí excepcional, tá? Um excelente cirurgião da face, das cirurgias minimamente invasivas. Um dos maiores profissionais do Brasil, de São Paulo. Atende em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e em todo o território nacional. Além de atender pessoas famosas aí como cantores e como deputado feliciano também. Esse eu indico, ok? Pois bem, eu quero aproveitar então para chamar um comercial da Leia Majoris. Para quem trabalha durante o dia de salto, foi desenvolvida essa linha para você que gosta de conforto. Você consegue ficar duas, três, quatro horas em pé, sem sentar. Em salto de 7 centímetros, de 11 centímetros, totalmente confortável. Então, diante disso, nós resolvemos criar essa linha Leia Majoris. Leia Majoris, temos também uma linha de sapatos, uma linha de tênis, tênis coturno. Tudo voltado para um conforto. Olha só, golpe do bom, polícia prende golpista do cartão Vale Transporte, é isso mesmo. Olha só, o tirocínio da polícia militar não falha. O faro policial suspeita de dois homens e uma motocicleta. Ao realizar a busca pessoal e entrevista com os dois suspeitos, se descobre que ambos fazem comércio ilegal de cartão de Vale Transporte, conhecido como bom. Revendendo cartão para terceiro. Esse tipo de ação é ilegal e é crime de falsidade ideológica. Os dois sujeitos estão bem encrencados aí, se encrencaram. Veja como foi a sação da polícia quando pegaram esses dois suspeitos na tela da sua TV. Garupa, põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Bata a calçada lá. Piloto, põe a moto no pezinho do lado dele aqui na calçada. De frente para lá, parou. De costas para mim, de costas para mim. Você lá, do lado dele. Os dois, vira de frente para mim. Tira o capacete e põe do lado do corpo. Aqui você, olha. Põe a mão para trás. Vesta essa camiseta aí. Qual que eu rolei? Estou indo trabalhar, meu querido. Ah? Estou indo trabalhar. Meu querido. Você trabalha com o que? Eu trabalho como cobrador lá na Coreia. Cobro o que? Passagem de bilhetino. Ah? Bilhetino. Eu trabalho no... Onde é que eu sou? É, não, não. Quem é ele? Meu amigo. Trabalha comigo lá também. Vocês têm esse monte de bilhetes aqui, hein? Oi? É o bilhete que eu passo lá. Hã? É o bilhete que eu passo lá no serviço. Mas serviço está tudo no nome de outras pessoas? São de pessoas que trabalham e usam carro e moto. Aí dá para me descarregar lá, entendeu? Aí eu passo lá no ônibus e a gente cobra mais barato. Isso é legal. Não, o trabalho que eu faço é certo. Isso aqui é ilegal. Isso aí tem tudo procedência, né? Tudo no nome dele, tudo certinho. Mas é ilegal fazer isso aqui. Está no nome da pessoa e você vai dar para você pagar menos para ela, para você passar isso aqui. É isso? Como é que funciona? Mas é ilegal isso aí, né? Vale de transporte. É ilegal isso aí. Esse aí é o bilhete bom. O ilegal é o de São Paulo, né? Para do lado dele ali, ó. Você já foi preso? Não. Não? Você está indo para onde? Trabalhar. Aonde? Em Pinheiros. Pinheiros? E ele trabalha onde? Pinheiros? Que lugar de Pinheiros? Ali na rua. Pedro, Cris, faz o que lá? Vendo o quê? Salgadinho. Abre a perna. Não se mexe mais. Você não entendeu o que eu falei para você? Então faz o que eu estou mandando. Então já encerrei. Tem tatuagem? O que mais? Esse telefone tem nota fiscal? Você comprou onde? Não. Quanto tempo faz? Isso aqui, esses cartões, é aquele esquema que ele pega dos outros para vender, né? Você conhece essas pessoas aqui? É o pessoal lá da central que conhece, né? Que tem contato com eles. A gente só pega e repassa. Essa moto é sua? Está no seu nome? Continua com a perna aberta. Está no nome da moça que eu comprei. Quanto tempo faz que você comprou essa moto? Só a documentação está onde? No baú. E a documentação da moto? Está com ele? A moto é dele ou é sua? A minha, porque ele pegou emprestado. Ele pegou emprestado comigo para buscar umas coisas. Tem alguma coisa de lícito lá dentro do baú? Ou na moto? Sua não, dele tem. Não sabe? Você vai lá, destrava o baú e volta aqui. Não precisa levantar a tampa. Segura aí, tem mais aqui também, ó. Tudo bem, gente? Você compra? Eu compro da pessoa que trabalha, usa carro e moto. Não usa, né? Vai lá acumulado e eles acabam cancelando. Eles acabam deixando para a gente descarregar isso. Então é B.O. Esse cartão. Não, pode puxar aqui. O que é que senti? É que veio um dos cartões aí. Nem, pode puxar. Se cobra por centavo. Isso. Por centavo, isso aí pode ficar B.O. Nessa numeração aqui, o que é que é? CPF da sucesso. E essa atividade é lista? Essa é, né? Tem certeza? Só no código de São Paulo, né? O que é legal. Bilhete único normal, que eles mesmos conseguem carregar, né? Não é a empresa que faz o pagamento. Esse aqui? Esse aí também. É da empresa. A empresa carrega e dá para o funcionário. Isso. Não é a gente que consegue carregar. Agora, o bilhete normal, qualquer um pode ir lá e fazer o cambalacho lá e carregar ele normal, né? Não é o próprio dono que faz isso. Esse sim. Hã? Tem que entrar em contato com a empresa. Vamos levar lá para o 92, eu vou conversar com o delegado. É, reunião aí. Dá ciência para o delegado, vamos verificar a procedência disso aqui. Se isso é lícito ou não e a origem desses políticos. Tudo bem? Nossa, gente, situação suspeita, né? Suspeita. São vários bilhetes aí de vale transporte. Segundo ele, ele pega de terceiro por um preço mais barato para repassar para a pessoa que vai usar o transporte coletivo, né? A princípio é uma atividade que caracteriza ilicitude. Nós vamos conduzir até o 92 DP. Olha, ele fica junto à autoridade, qual vai ser o procedimento? Só minha pochete ali do meu serviço. O que tem na sua pochete? Só tem dinheiro. R$200,00. Quanto tem lá? R$200,00. R$200,00 também? Está com uma certa quantidade até elevada de dinheiro. Ele está com quase R$1.000,00. Ele está com aproximadamente R$200,00. Qual que é a procedência desse dinheiro, filho? Isso aqui é dos que eu vendo. Ah, você vende o quê? Vendo pipoca e salgadinho. Esse dinheiro que você está aí é de pipoca e salgadinho, é isso? E esse dinheiro que você está aí do que é? Dos cartões? Tá certo. Gente, uma coisa chama atenção. Se é feita essa transferência de créditos e a compra do crédito em um ponto, por que o dinheiro fica com eles? Exatamente. Porque eles colocam a pessoa que vai pegar o transporte, paga em dinheiro para eles, pega um cartão desse, passa na catraca para a pessoa passar e ir embora. Isso é uma atividade lícita. Então o cartão não fica em posse? O cartão não fica em posse das pessoas, fica em posse deles. Eles só passam o cartão na catraca? Passam o cartão na catraca, a pessoa fazer a viagem e ficam com o cartão até acabar com os créditos. Segundo ele, ele faz isso tudo em uma empresa? Exatamente. É a Vale Transporte e Bom. Bom seria a empresa fiscal? É a empresa do Vale Transporte, que terceiriza para outras empresas. O funcionário recebe o Vale Transporte, para ele ir para o trabalho e voltar. Aí o... E esse esquema que ele faz então é por conta? Não tem uma empresa junto? Não, ele faz por conta. Nós vamos levar o distrito a princípio, aí uma atividade lícita, vamos ver com a autoridade qual vai ser a determinação dela, porque ela vai decidir. É isso aí, o pessoal aí querendo vender o Vale Transporte, bom, aí a polícia chegou aí, meteu algema neles, colocou a pulseira de aço neles aí, porque isso é crime, né? Isso é crime, isso aí é apropriação de um Vale Transporte, como é que é a produção? Apropriação indébita. Indébita. É apropriação indébita. Então vai responder aí na cadeia. Mas eu quero aproveitar para falar da conveniência prêmio, é isso mesmo, fica na Avenida Europa 770, no Jardim Guanabara. E também na Rua Orlando Deixante, 1154, no Jardim América. É isso mesmo. E por falar na conveniência, hoje tem a Quinta Neja, é isso mesmo, com a Rafaela e André. Então se você quer se desfrutar aí de um momento de lazer com a namorada, com o namorado, com a família, corra para a conveniência prêmio, que a equipe do Jean e da Dona Eliette está ali muito bem preparada. Hoje tem a Quinta Neja com Rafaela e André, ok? Esse eu indico e recomendo para você aí, ok? Mas eu quero aproveitar o momento aqui também para poder falar da... Precisa de dinheiro? Então você precisa ganhar na RMX Pag. Na RMX Pag você encontra os melhores juros, a taxa é menor e você pode fazer seu empréstimo através do seu cartão de crédito, utilizando o limite do seu cartão de crédito, ok? Essa eu indico e recomendo para você. O nosso programa vai terminando por aqui e voltamos amanhã com mais matéria para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho